...unidades regionais, quem quer, né, e fazer chamada a quem quer contribuir no conteúdo, a gente já tem bastante, mas quem, né, e identificar voluntários, porque hoje a nada dá vontade disso daqui, voltando, porque nada, tudo que é tipo de deficiência é impressionante, fala comigo, tipo de deficiência que a gente descobre, né, então tá bem, não tá lá, descrição dessa, porque a ideia é o seguinte, é, deficiência que tem cinco no mundo inteiro, porque, né, nós temos que ter ali dentro, se tem algum lugar, se tem alguma informação para aquela vez, se diz que é única, é o nosso portal, então, é um trabalho do cão isso, né, então quem puder agregar um tema de suporte, marketing, para nós, o que é isso? Mas você já tem algum nome para aquela função dos nossos projetos sociais? Os projetos sociais já tem algum nome? E, Nilson, projetos sociais, façam que eu conto a diretoria, quem que está aqui? Quem é que vai cuidar o subiço aí, ó? Tchau! Tchau, Lula! Tchau, Lula!